Oi pessoal, aqueles bugés, e no vídeo de hoje eu vou mostrar como é possível incorporar imagens e desenhos criados no Canva em websites, utilizando o código HTML gerado no Canva, em seus artigos de blog no WordPress ou até em páginas criadas no Elementor. E apesar que neste vídeo eu vou usar o WordPress e o Elementor como exemplo, eu acredito que você possa utilizar a mesma técnica em qualquer tipo de website que você use. E só um comentário que este vídeo é para quem já trabalha com websites e também já conhece o Canva. Assim, se você já tem o seu blog, mas ainda não sabe como usar o Canva, eu tenho uma playlist aqui no canal com um mini curso que ensina como usar o Canva do zero. Vou deixar o link para você na descrição deste vídeo e também aí no cart, que você pode acessar clicando acima da sua tela. E como primeiro exemplo, eu vou usar este guia que eu criei aqui no Canva, que eu quero incorporar no meu blog, onde eu explico como criar um novo canal do YouTube do zero. Mas como este guia tem 40 páginas, não tem como eu baixar em PDF e adicionar diretamente no meu blog, porque vai ficar muito pesado. Eu também quero deixar a opção do leitor poder visualizar todas as páginas sem sair do meu blog e ainda poder clicar e visualizar os links que eu adicionei aqui neste e-book, ou seja, neste guia. Então, para incorporar este guia aqui no meu blog, eu vou vir aqui em compartilhar, eu vou clicar escolhendo aqui a opção de mais e agora eu tenho que escolher esta opção aqui de incorporar. Caso não esteja aparecendo aqui para você, você também pode utilizar sempre a barra de pesquisa e é só escrever incorporar e já vai aparecer aqui o ícone para você. E é só clicar. Como é a primeira vez que eu estou incorporando este desenho em algum blog, vai me aparecer esta mensagem, onde o Canva informa que eu posso incorporar o meu design no Medium, no WordPress ou em outro website. E ele será atualizado automaticamente. E eu vou explicar esta parte de atualizado automaticamente um pouquinho mais para frente. Mas agora eu vou clicar aqui em incorporar e o Canva vai informar que o meu link foi criado. Eu só preciso vir aqui neste primeiro código de HTML e clicar aqui para copiar. Agora eu já acessei aqui o meu WordPress e também o post que eu quero alterar. E agora eu vou clicar aqui para editar este post. Assim que o post abrir em modo de edição, eu vou procurar aonde eu quero colocar o meu guia, ou seja, incorporar o meu guia. Então eu quero colocar o meu guia abaixo deste título. Eu vou descer aqui um pouquinho. Eu quero colocar bem antes do botão para clicar e baixar em PDF. Eu vou dar um Enter. E agora que eu tenho uma linha criada, eu vou clicar aqui neste mais para adicionar o novo bloco. E eu vou escolher esta opção aqui de HTML personalizado. Caso você também não encontre aqui, você também sempre pode pesquisar por HTML. Agora aqui está me pedindo para escrever o código do meu HTML, que foi aquele código que eu copiei lá no Canva. Como eu já copiei no Canva, aqui a única coisa que eu preciso fazer é posicionar aqui o cursor do meu mouse e dar um Ctrl V ou Cmd C para colar aquele código aqui neste espaço. Aí você não precisa alterar nada, você deixa exatamente como o Canva te passou. E você pode clicar aqui para visualizar como ficou. E aqui eu já vejo que criou o meu desenho com todas as páginas. Agora eu vou clicar aqui em Atualizar. Agora eu clico aqui para visualizar o meu post. E vou clicar aqui para pré-visualizar em nova aba. Agora para ver se o meu post foi atualizado, eu venho aqui no meu índice. Eu encontro aqui a posição onde eu incluí o meu guia. Eu clico, eu venho aqui um pouco para baixo. E aqui eu encontro o meu guia incorporado com as 40 páginas que eu criei. Onde o meu leitor poderá navegar visualizando todas as páginas sem sair do meu blog, o que é excelente para o SEO do Google. E também os leitores poderão clicar aqui nos links que eu adicionei no meu guia, que irá abrir uma nova página para que eles possam visualizar as minhas redes sociais, por exemplo, mantendo a página do meu blog aberta. E ainda eles vão ter a opção de clicar aqui para compartilhar os meus guias nas redes sociais que eles preferirem. Ou ainda visualizar o meu guia na página inteira. E vamos supor que você quer alterar esse desenho. Por exemplo, aqui eu vou alterar a primeira página. E eu também vi que há alguns erros de edição aqui. Por exemplo, o meu Instagram está com o endereço errado, porque eu incluí agora o oficial, depois que o meu Instagram foi hackeado. E também eu vi que aqui não está legal, porque não está aparecendo a minha foto do Elis Bugés. Então eu volto aqui no meu desenho do Canva. Eu vou alterar conforme eu preciso. E depois que eu fiz todas as atualizações necessárias no meu desenho, eu venho em arquivo. Eu vou salvar as alterações. Quando eu venho em compartilhar, eu venho aqui em mais. E eu sei que esse desenho já foi incorporado no meu blog, porque tem esse sinalzinho aqui com essa bolinha verde. Então eu não preciso incorporar novamente no meu blog. Mas quando eu venho aqui para visualizar o meu blog, eu vou visualizar o meu guia que eu já havia incorporado. O design do meu guia já foi automaticamente corrigido aqui no meu blog. O que poupa muito tempo. Agora como segundo exemplo, só para demonstrar como é possível também incorporar imagens e desenhos do Canva lá no Elementor. Vamos supor que eu quero utilizar esta imagem para criar uma página no Elementor para divulgar os meus cursos online. Então eu venho aqui em compartilhar. Também venho aqui em mais. Eu sei que essa imagem ainda não foi incorporada, porque não tem aquela bolinha verde aqui do lado. Então eu vou clicar aqui em incorporar. Agora vai me aparecer essa mensagem aqui para incorporar, eu clico. Eu vou clicar aqui nesse primeiro link do HTML e vou copiar. Agora eu volto aqui no meu WordPress, eu venho em páginas e vou adicionar uma nova página. Vou adicionar um título. Vou clicar editar com Elementor. Agora eu venho aqui em configurações. E vou escolher o layout da minha página como Elementor Canvas. Agora para o meu primeiro bloco, eu quero adicionar o código HTML que eu copiei do Canva. Então eu venho aqui em pesquisar. Eu pesquiso por HTML. Eu clico aqui no botão do HTML e eu arrasto aqui para dentro do bloco. Agora eu posso clicar aqui para posicionar o meu cursor. E eu vou dar um Ctrl V ou Cmd C para quem tem Mac para colar o código do Canva. E o meu desenho, ou seja, a minha imagem lá do Canva já foi incorporado aqui. Se eu clicar aqui para visualizar as alterações, eu tenho o meu desenho do Canva. E agora a mesma coisa, se eu precisar alterar esse desenho, por exemplo, eu vou colocar um título. Depois que eu fiz as modificações que eu preciso no meu desenho, eu venho em arquivo. Eu vou salvar este desenho. Quando eu venho em compartilhar e venho aqui em mais, eu não preciso incorporar no meu desenho novamente, porque ele já foi incorporado. Eu vejo aqui por essa bolinha verde que está aqui no cantinho. Mas se eu volto aqui no meu Elementor, eu vou atualizar a minha página. E automaticamente o meu desenho vai ser atualizado aqui no Elementor também, sem precisar alterar o código HTML. Só uma última observação, que em caso de múltiplas páginas, você não poderá incorporar só uma página. Pois o código HTML para incorporar é gerado por desenho e não por página. Então, neste exemplo, se eu quisesse incorporar só a primeira página como capa do meu e-book, ou seja, do meu guia, eu poderia vir aqui em arquivo, fazer uma cópia desse desenho. Eu deletaria todas as outras páginas, deixando só a capa. Depois eu viria em compartilhar, para gerar um novo código HTML só para a minha primeira página. Bom, por hoje é isso, pessoal. Eu espero que essas dicas possam ajudá-los a manter os seus artigos de blog e websites com um visual bem profissional sem perder muito tempo, e também evitando lentidão na abertura dos seus artigos. Gratidão imensa por assistir este vídeo até o final. Encontrem na descrição do vídeo várias dicas, incluindo os meus links para baixar os meus e-books gratuitos também. Fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.